Olá, eu sou José Luiz da Silva Correia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Um canal que mostra que é possível fazer coisas incríveis. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer um gerador de energia com um motor de ventilador ligado ao vento. Eu já produzi um vídeo ensinando como gerar energia de um motor de ventilador. Se vocês ainda não viram o vídeo, é só vocês clicarem na setinha do link aqui em cima que vocês vão ver. Só que esse vídeo deu uma zoeira danada. Eu fiz uma demonstração de que esse motor de ventilador realmente gerava energia. Eu acoprei três LEDs no motor e elas acenderam de acordo com o que o motor girava. Só que girando o motor com a mão não dava para as pessoas perceberem que os LEDs estavam acendendo de acordo com a rotação do motor. Foi aí que eu adaptei uma furadeira no motor que girou com mais rotação e os LEDs acenderam com força. Mas teve muitas pessoas que não entenderam bem o uso da furadeira e me criticaram bastante e até me xingaram. Dizendo que como que eu fazia um gerador de energia que teria que usar uma furadeira que gastava muito mais energia do que gerava. Só que eu usei a furadeira apenas para demonstrar que o motor girando mais rápido gera mais energia. E que poderia usar uma hélice ao vento ou um sistema puxado com água que o motor iria gerar energia normalmente. Então eu resolvi fazer um novo vídeo usando esse mesmo motor e provar para vocês que usando uma hélice ao vento ele gera energia. Veja uma parte do vídeo anterior para vocês verem como foi feita a preparação desse motor para gerar energia. Mas veja tudo isso depois da vinheta. Para fazer um gerador de energia com motor de ventilador você vai precisar de um motor como esse. Vai precisar de quatro pedacinhos de ímã. Esses pedacinhos de ímã eu tirei desse alto-falante aqui. Quebrei em quatro pedacinhos. Você vai precisar de um pouco de fita isolante. E também uma borrachinha como essa com um furo no meio. Essa borrachinha eu tirei de um eixo de uma impressora. Aqui eu comprei três LEDs em paralelo em dois fios para provar que o gerador gera energia. Vou abrir aqui o motor do ventilador. Tirar o induzido do local. Agora tira aqui as arruelas, esse roletinho aqui. Aqui. Agora vamos tirar o induzido do eixo do motor. Para isso vou usar uma amorça aqui que vai me ajudar a tirar o induzido. Coloca nessa posição. Vem com o martelo e bate aqui no eixo que ele já sai. Agora vem com a borrachinha que foi tirada da impressora velha. E coloca o eixo do motor aqui na borrachinha. Bate com o martelo que vai fácil. Acopra a borrachinha no meio certinho do eixo. Agora volte com o roletinho e as arruelas o eixo novamente. Agora você vem com a fita isolante. Vamos colar os pedacinhos de hino. Desse jeito assim. Coloca esse aqui nessa posição. E vai colando na sequência. Lembrando que nenhum pedaço de imã. pode encostar no ombro. Fazendo isso. Isole todos os pedaços de imã ao mesmo tempo. Ajuste bem os pedaços de imã na borrachinha. Depois disso, já pode montar o eixo do motor, do ventilador, novamente. Fechando aqui, já pode parafusar. Então pessoal, agora chegou a hora de provar aos meus amigos do YouTube que esse mesmo motor gera energia com uma hélice adaptada ao vento. Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que acessaram esse vídeo anterior. A todos que compartilharam e inscreveram aí no meu canal. Aqueles que gostaram, aqueles que não gostaram também e até me criticaram. Que Deus os abençoe a todos vocês. Porque direta ou indiretamente, vocês colaboraram com as visualizações do vídeo. Obrigado gente. Um abraço. Bom pessoal, aqui está o motor do vídeo anterior. Eu vou mostrar para vocês como esse motor gera energia usando uma hélice ao vento. Eu vou adaptar a hélice do próprio motor no lugar. Aqui assim. Olha só. Vou colocar aqui um LED. É para vocês verem que na hora que eu colocar o motor do ventilador ao vento, ela vai acender. Vou aplicar aqui. Eu vou ligar o multímetro na saída de voltagem do motor. Para vocês verem que na hora que o vento rodar a hélice do motor, o multímetro vai indir a voltagem que está saindo do motor. Então eu vou desrosquear aqui o cabo do motor do motor. Então eu vou desrosquear aqui o cabo do multímetro e já vou deixar ligado aqui. Fazer um esquema assim. Para ajudar a firmar vou rosquear o cabo com tinta aqui, o outro cabo é a mesma coisa. Vocês podem observar que eu liguei o cabo do multímetro no mesmo cabo aonde está ligando o LED, então na hora que eu levar o motor com a hélice ao vento, vocês vão ver ao mesmo tempo que o LED vai acender e o multímetro vai medir a voltagem que está saindo do nosso gerador de energia com o motor de ventilador. Então bora lá para testar o nosso gerador de energia. Bom pessoal aqui eu estou aqui aguardando o vento chegar para mostrar para vocês que o gerador de energia com o motor de ventilador gera energia com a hélice ao vento. Aqui eu adaptei uma resistência aqui no LED porque a energia do gerador estava queimando o LED. quando ele rodava bastante, gerava bastante energia, então queimava o LED. Então coloquei um resistor aqui verde, azul e marrom que é um resistor de 560E para o LED não queimar na hora que o gerador gerar energia, que ele gera energia acima do que o LED suporta. Então por isso tive que colocar essa resistência aqui para que o LED não queimasse. Então estou aqui aguardando o vento chegar aqui para poder mostrar para vocês que o gerador gera energia. Aí pessoal, você pode observar quando o vento bate na hélice, o LED acende e o multímetro está mostrando. Mostra a voltagem que está dando ali, uma faixa de 7.39 mais ou menos. Então pessoal, ficou para vocês aí a dica de como fazer um gerador de energia com motor de ventilador com uma hélice ligada ao vento. Vocês viram aí que o LED acendeu no multímetro, está mostrando a voltagem que está gerando do nosso gerador. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram mesmo já sabem. Clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com todos os seus amigos. Se vocês ainda não são inscritos, não se esqueça de inscrever para receber novos vídeos. vídeos. Valeu e até a próxima!